Pessoal, olha quem eu encontrei aqui, a Dani, que vai tá lá no CNA Slime Show. Oi Dani! Oi! Tudo bem? Tudo bem. Você tá ansiosa pro Slime Show? Muita. Fala um pouquinho sobre o seu Instagram, pede pra eles irem lá. Tá bom. Gente, o meu Instagram é danyslimesbr, lá eu posto várias coisas de slime, também posto vários stories. E chama o pessoal pra ir lá pro CNA Slime Show. Então gente, no próximo sábado, vem pro CNA Slime Show. Vem pro CNA Slime Show, vai ser muito legal. Na Avenida Júlio Bono, 1601, às 10 horas, dia 16 de fevereiro. Vem!